Bom, primeiramente gostaria de dar as boas-vindas a todos. Você chegou à Jornada Season 13. Nessa série irão presenciar a minha jornada como o Monodir, como ao topo do servidor brasileiro. Mostrarei ao mundo como o rework do Dir fez muito mais do que transformá-lo em um novo campeão, e transformou em um deus. E a... a tempestade tem de além. Espírito da Fênix. Faz que um simples raio. Uma deus. Cimentos Glaciais. A tempestade e Rolte através de mim. Teste do seu estado de turnedão. Mãe nela. Pois é. Faz o seu estado de tiro. E você vai ficar assim? O que é que tem? 3 8 9 10 10 11 12 12 13 14 O que é isso? O cara fica atrasado assim ou não? O cara nem gastou exaustos lá no top, mano. Eu ganhava aqui do Berg, o problema é estar no Vladão. O Vladão aceitava. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? Oh Oh my god Eu não vou fechar meu item nunca Faz sentido, faz sentido Eu não vou fechar meu item Eu não vou fechar meu item Eu não vou fechar meu item Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, delícia. Não, não, não. Não, não. O que você fez foi eliminado? Vamos ir, esterexanas aqui. O aliado foi eliminado. É o que eu falei, filhão. Red Yorke, segue o corpo. O que você fez? O que eu falei? Não, não, não. Não, não. Está me perguntando. Isso é difícil. Espele tudo, xabadi. Não! Não, não! Espele tudo, xabadi. Cara, isso é muito bom. Já estou cortando para o Barão. Let's go. Bom, acho que por essa ele não esperava, né? Let's go. Espírito do Caneiro. Velocidade. As criaturas de Predior seguem os passos. As criaturas de Predior. Sua equipe destruiu. Ele é uma marca. Ele é uma marca. A gente vai ter a performance. Ah! Ah! My bad, my bad, my bad. Furn them out of the lives. Be one more next to the rest of us. And the same go for the rest of us. Let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. To be honest. On our way. Tuque! Ah, mas eu vou matar o Darius primeiro, pô. É assim que se mata o Darius. Sem penetração. Ah, doido! Fecharia com Gargolítica e talvez Cutelo, mano. Ou Anatema. Cutelo ou Anatema? Dois itens bons pra fechar aqui. Semblante também era uma possibilidade se eu quisesse lidar um pouco melhor com Vlad e o outro arrombadinho. Deu uma aula pro cara? Sem nada, pô. Comprei bota de AP ali, velho. Que aula foi essa? 4-7-7. O cara tá 7-8-14. Afinal das contas, os dois foram igualmente podres. Olha lá, até o Gold a gente fez mais ou menos igual. Mas fizemos algumas atitudes maiores, né? Fizemos um Baron importante, fizemos mais dragões, fizemos alguns pick-offs extremamente necessários. Com super dano do Super Udyr. Foram 13k de dano bem aplicados. Ação. Obrigado.